Olá, vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Whiteflowers. Vamos iniciar aqui mais uma semana no jogo. E a gente já começa com emoções, com a nossa vovózinha aqui. Algo muito emocionante também é quando você deixa seu like. Quando você se inscreve, então, minha nossa, o coração chega a sair pela boca de tanta felicidade. Então, se inscreve aí. E vamos continuar, então, a nossa série que agora está com um ritmo cheio de emoções, porém um pouco mais lento por conta das missões. E eu acredito que eu já estou até entrando numa fase de farm. Como vocês sabem, esses jogos é comum que você tem que farmar itens, né? Para avançar no jogo. E esse farm, eu sempre vou fazendo partes com vocês, partes em off, né? Para deixar a gameplay mais dinâmica. Mas ainda está cheio de história. Vamos acompanhar aqui para ver o que está acontecendo. Dia, trouxe um pouco de lenha para você, Hazel. Que gentileza sua, Thomas. Eu vou dar uma volta. Lina me disse que você está um pouco indisposta. Sim, mas a Tara tem feito um ótimo trabalho cuidando da fazenda, não acha? Achou que sim. Eu só queria dizer obrigada, Hazel. Depois que meu pai faleceu, você e o Robert cuidaram de nós. Eu nunca me esqueci disso. O pessoal está despedindo da avó, né? Ai, não, gente. Era o menino que podia... O mínimo que podíamos fazer. A maioria das coisas eu aprendi foi observando seu pai no jardim. Ele estava certo sobre a maioria das coisas quando se tratava de agricultura. Por mais difícil que fosse admitir. Ele não era tão severo, além de ser impossível de agradar. Ele era tão severo, né? Além de ser impossível de agradar. Bem, já vou indo. Não sei, fiquei meio escutando de canto. Fiquei meio escutando de canto. Deixa eu falar com a avó. Não se esqueça de comer. Seu pai comia como um cavalo quando precisava fazer as tarefas da fazenda. Eu sei, avó. Eu estou só no chazinho aqui, viu? Na verdade, eu fiz um montão de ensopado quando ele veio visitar. Foi estranho ver o papai depois de todo esse tempo? Bah, ele ainda é meu menino. E sempre será, mesmo com esse humor. Ele é teimoso como o pai dele. Fico feliz por ele ter vindo. E sei que ele também ficou. E agora você está aqui. O que poderia ser melhor? O que poderia ser melhor, hein, vovó? Você se recuperar? Fica novinha em folha? Provavelmente. Vamos regar aqui as plantinhas, né? Queria ter mais plantinhas. Vamos coletar aqui couve-flor. E vamos plantar no lugar mais feijões. Aos pouquinhos, eu estou consumindo todas as sementes que a gente comprou. Vamos regar mais aqui. Mais um pouquinho. Engraçado que eu estava reparando aqui, pessoal, que a gente tem os dias da semana. Porém, a gente não tem o dia da estação, né? A gente não tem. Talvez seja por isso. A questão da troca da estação não seja feita de forma automática. E aí a gente tem que fazer com a magia, né? Bem, a gente tem recado. Ah, oi! Queria te avisar que agora tenho acesso a todo aquele lindo minério. Posso aprimorar suas ferramentas. Você pode cortar árvores com machado aprimorado ou remover rochas maiores em sua fazenda com uma picareta melhor. Tudo de bom? Natália. Obrigada, Natália. Bom, ainda temos que, ó, peguei essa missão para entregar uma couve aqui para a Violet. E não sei por que eu estou com esse daqui fixado, mas talvez seja para me lembrar. Aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês que na nossa mesa aqui de trabalho, dos itens que a gente pode construir, a gente tem um barril de fermentação. Só que eu vou esperar um pouco porque gasta 90 de dinheiros. Esse barril pode fazer cerveja, vinho, queijo e outras receitas interessantes. A gente tem o forno. E o forno, ele é alimentado com carvão. Transforma areia de alta qualidade em vidro. Acho que não é o momento ainda que vai argila. E custa 200 de gold. Porém, eu acho que argila a gente pega cavucando. Tá? Pode ser isso. A mesa de trabalho de metal vai ouro, que a gente nem encontrou ainda. Prensa de suco está em suco e óleo de frutas e legumes. Talvez, né? E era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, a gente vai lá fazer os minérios que a gente precisa, finalmente. Beleza, galera. Vamos ver se a gente fala com a Natália aqui, ó. Para construir... Falar com ela primeiro, né? Já está na hora de ir no bar do Damon? O trabalho na Força dá uma sede danada. Eita! Tá. Aqui a gente pode melhorar os machados, picareta. Para isso, a gente precisa dos lingotes, né? E bastante dinheiro. Ó, para melhorar a picareta, a gente precisa de três lingotes de... Ai, eu não tenho o suficiente. Deixa eu ver. Não, eu tenho. Ó, vamos ver se vai dar. Produzir três. Aí, eu tenho que produzir desse daqui, sete. Porque eu tenho três. Vamos ver o que eu vou ter de dinheiro. Aqui... Nossa! E aí, galera? São vinte desse aqui. Então, na verdade, mais dez. Será que dá? Deu! Eu vou pegar a pá, galera. Eu vou pegar a pá. Ó. Vou fazer a pá. Depois, o próximo, talvez, seja a gente melhorar a picareta. Talvez, se a gente vender algumas coisas, seja bom. Né? Fizemos os lingotes de ferro. Tenho que entregar isso daqui para a Violet. Fazer esse terra firme. Tá, ainda tenho... Tá. Talvez, se eu vender alguma coisa, eu consigo um pouco mais de dinheiro. Deixa eu ver se eu encontro a Violet. Só que... Vamos ver. Flor e cultura. Segunda-feira é fechado. Eu não sei onde que eu encontraria a Violet por aqui. Para entregar esse pedido aqui para ela, ó. Mas também não tem pressa. Eu posso tentar vender os itens. Mas não todos aqui no mercado para ver o quanto que eu consigo arrecadar de dinheiro. Antes, vamos falar com o Damon. Como está a vida na fazenda, rata da cidade? Está me desgastando, para ser honesta. Então, não se esqueça de passar no meu bar. Estou trabalhando em sabores de coquetéis de primavera. Beleza. Ah, olha aqui a Violet. Ah não, essa é a Sofia. Vamos conversar com ela. O Bruno também te deu uma vara de pescar, hein? Ele tentou fazer a Julia te pescar, mas ela não mordeu a isca. Coitado, acho que ele está se sentindo solitário. Tadinho. E aí, Lina? Vamos conversar? Espero que esteja gostando do sol. Eu queria poder estar lá fora com você. Eu adorava acordar cedo para fazer tai chi em dias assim. Mas agora não tenho tempo, nem energia. Ok. Vamos vender aqui para ela? Eu tenho seis cenouras. Eu vou vender três. Agora a gente consegue, então, comprar semente de cenoura, aveia e espinafre. Ok. Eu consigo vender para ela também couve-flor. Vou vender quatro. E deixa eu ver o que mais. O que mais que eu posso vender? Ai, por enquanto, acho que eu tenho que segurar as pontas para não meter os pés pelas mãos aqui e acabar vendendo o que eu não deveria vender. Mas, no geral, a cenoura vendeu bem, né? Acho que eu vou vender mais uma. Fica com dois. Beleza. E é isso, galera. Agora, acho que eu vou ter que farmar. Encontrar a Violet e farmar. Porque, para a gente fazer a picareta, acho que custa 250. Eu estou com... Ai, se eu vender mais um pouquinho, gente. Vamos lá. Calma. Mais 40. Vou vender mais dois. Pronto. 251. Acho que não foi perdido, tá? Porque a gente vai recuperar isso. E eu acho que agora eu consigo fazer a picareta de cobre. O que vai fazer com que eu gaste menos energia minerando. O que é algo positivo, né? Porque sempre é importante a gente melhorar nossas ferramentas para gastar menos energia. Vamos ver? Essa picareta é forte o bastante para quebrar todas as pedras e pedregulhos. Ah. Bora. Bora, galera. Bora. É sobre isso. Agora a gente tem uma picareta melhorada, então, para facilitar o nosso trabalho. Muito que bem. Estamos de volta aqui na mina, pessoal. Vou para o nível 7. E, ó. A gente tem esse item aqui, que é cogumelo shiitake, a partir desse nível, né? O que é bem interessante. Agora a gente tem a pá. E olha só. Maravilha. Isso daqui com certeza é argila, ó. Então, agora a gente tem argila disponível para a gente cavar. Gasta um tanto de energia, mas a gente consegue a argila que a gente vai precisar, então, para alguns crafts, né? Foi bom eu ter comprado a pá, mas eu vou ter que saber, ponderar certinho como que eu vou fazer, né? Quais atividades que eu vou desenvolver. Então, eu vou cuidar... Eita! Ah! Olha como está mais forte! Que maravilha, gente! Olha isso! Vai ser muito melhor. Ainda bem que eu evoluí a minha ferramenta, porque agora, com apenas um golpe, a gente consegue quebrar as pedras. Isso é extremamente positivo. Por enquanto, no andar 7, ainda não apareceu nenhum monstro, né? Nenhum inimigo para a gente enfrentar. A gente não tem espada. Então, agora temos a pá, que pode ser que a gente utilize em outras situações também, que eu achei bem interessante. Mas olha, foi muito positivo isso, da gente ter evoluído a nossa ferramenta. Ficou muito bom, vai ajudar demais, tá? Então, eu vou continuar farmando aqui. E aí, logo a gente volta com mais novidades, né? Ok, galera. Amanhecemos mais um dia em Farrow Heaven. E recebemos aqui uma visita. Vovó, quem está lá fora, querida? A Vanessa? Ah, eu não tenho energia para ela. Diga que eu estou dormindo. Ah, essa foi boa! Bom dia, Tara. Eu só queria trazer uns bolinhos para sua avó. Ela está dormindo. Vou guardar para ela. Maravilha! Eu mesmo os fiz. Não sou melhor confeiteira, mas tentei. Parecem deliciosos. Parecem deliciosos, Vanessa. Obrigada. De nada, eu poderia ter comprado alguns bolinhos do Angus. Mas queria mostrar que eu realmente me importo. A propósito, não estou aqui só porque sou a esposa do prefeito. Quando eu estava no ensino médio, minha melhor amiga adoeceu. Câncer também. Puts! Vovó está doente de câncer. Eu acho que já tinha comentado e eu tinha esquecido, galera. Eu ajudei tanto quanto pude, mas ser uma cuidadora é muito cansativo. Sua amiga se recuperou? Seu nome era M. E não, ela não se recuperou. Eu sinto muitíssimo. Está tudo bem? Foi há muito tempo. Em todo caso, estou aqui se quiser conversar. Agora vou indo. Não quero abusar da sua hospitalidade. Obrigada, Vanessa, pelos bolinhos. Vai me ajudar muito na mina. Vovó, você ouviu isso? O quê? Eu estava descansando os olhos. E você disse que ia só fingir. Eu vou deixar você em paz. O que é essa vassoura aqui? É só uma vassoura. Sei não, hein? Não sei não! Por que está esse ponto de interrogação gigante aqui? Algo de errado não está certo, hein? Eu passei naquela igreja moderninha. Ou o centro da consciência. Chame como quiser. Pouco depois do Cameron se mudar para cá. Ele é uma pessoa boa. E acho que suas intenções também são. Mas ele não é um exemplo de inteligência, infelizmente. Vovó! Ah, eu sei que o coitado não tem culpa. Só espero que ele não cause problemas por aqui. Bom, sete horas da manhã. A gente tem que cuidar da nossa plantação, como sempre. Aqui ainda falta um pouco para ficar pronto. Vamos pegar a água. Vamos regar aqui, por enquanto. É uma das atividades mais relaxantes. Nosso mel passou um pouquinho da metade. Mas vai demorar ainda. Vamos colocar aqui tudo certinho. Regar. E eu estou com um de gold, galera. Uma moedinha só. Estou pobre. Preciso arrumar um jeito de conseguir uma renda melhor. Porque está difícil, viu, senhores? Está difícil. Bom, galera. Cheguei aqui no centro da cidade. Olha só. O prefeito tem alguma coisa para pedir para a gente. Perfeito. Você é exatamente quem eu esperava ver hoje. Oi, prefeito Soft. O que houve? Acaba de surgir uma oportunidade para você retribuir a cidade. Retribuir do quê? Eu não estou devendo nada para a cidade. Oba. Ao reservar... As reservas de recursos da cidade estão vazias. E precisamos delas reabastecidas o mais rápido possível. Vazias? O que aconteceu? Eu estava... Elas estavam... Bem, isso não importa agora. O importante é reabastecê-las antes que alguém precise usar e perceba, tá bem? Perceba? Quer dizer que elas foram roubadas? O quê? Sim, sim. Foi exatamente o que aconteceu. Você vai me ajudar a reabastecê-las? Acho que sim. Do que você precisa? Ótimo. Você precisa arranjar dois ferros, dez madeiras e dez pedras. Traga tudo para mim o quanto antes ou eu... Ou nós estaremos com um grande problema. Quem gosta desse cara aí? Porque acho que não existe, né? Vamos falar aqui com a Violet e entregar a missão para ela. Que é da Cove Flor. Santa mãe de... Isso me economiza muito tempo. Você é incrível, Tara. Ah, obrigada, obrigada, obrigada. Você já conheceu a Shelby? Ela mora na floresta, que é a gatinha, né? Ela pode parecer meio excêntrico. Ele não é o senhorzinho. Mas conheço as plantas silvestres muito bem. Beleza, beleza. Beleza. Tá? Agora que eu consegui uma graninha e eu tenho um pouco de minério, não que eu queira fazer a missão do prefeito, né? Porque eu acho que ele não merece. Mas, como faz parte do game... Então, vamos lá. Vamos falar com a Natália aqui. Vi a Vanessa indo para a sua fazenda com uma bandeja de cupcakes. Ela é uma primeira-dama tão prestativa. Só que não, né, minha filha? E ela trabalha com os gêmeos todos os dias. A Ligia da Mente Consciente não tem em Santos, mas se tivesse, ela certamente seria uma. Ah, bobinha. Sabe de nada, inocente. Vamos fazer aqui dois desses minérios. Gastar uma graninha aqui com ela. E vamos lá entregar para o prefeito. Suprimentos duvidosos, né, prefeito? Não quero te ajudar, não, viu? Toma. Por favor, me diga que você consiga os suprimentos. Estamos ficando sem tempo. Estão bem aqui. Nossa, calma. Respira um pouco. Bem, essa foi por pouco, mocinha. Não precisava me deixar tão aflito. Ah, bem. Aqui está seu pagamento por me ajudar com esse assunto leviano. Obrigada. Então, que tal me contar o que está acontecendo? Não tenho liberdade para discutir os assuntos da cidade com você. Tenha um bom dia. Tá, 150 conto. Muito obrigada, prefeito. É sobre isso. Galera, é o seguinte. Eu estava aqui pensando, né? Eu vendi umas coisinhas de cogumelos, esse tipo de coisa, para aquele senhorzinho Shelby. E eu estava pensando em evoluir o meu machado. Então, eu faria três desse daqui. E evoluo o machado, que custa 250. 250, mas eu acho que vai ser bem bom, porque vai melhorar bastante na nossa coleta, no nosso trabalho. Então, até queria testar junto com vocês. Vamos voltar aqui para a fazenda rapidinho. Porque antes a gente não conseguia cortar essas árvores grandes aqui. Agora a gente consegue. Olha que maravilha. Ai, que coisa boa. Olha o tanto aqui de madeira agora que a gente consegue pegar. E eu acredito que se for aquelas árvores pequenininhas, que acho que eu não tenho aqui. Mas as árvores pequenininhas, provavelmente com apenas um golpe, a gente consiga... Olha que maravilha. Caraca, galera. Muito bem. A gente precisa bastante de madeira. Um golpe, a gente vai conseguir pegar. Então, foi muito bom, muito positivo. Para a gente estar evoluindo, então, na nossa gameplay. Vai facilitar a arrecadação de recursos, né? Isso é muito bom. Eu vou aproveitar, voltar para a mina, ver o que dá para a gente ir adiantando. Essa árvore, acho que com uma só quebra. Isso mesmo, pessoal. Então, eu vou aumentar aqui o nosso farm. Para ver o que dá para a gente ir adiantar. Porque, por enquanto, a gente só tem que esperar as coisas ficarem prontas, né? E depois aqui a gente poder pegar dinheiro que está bem longe para ajudar no rancho, né? Ver o que vai estar acontecendo aí de fato. Ok, galera. Amanhecemos um novo dia, tá? E eu evoluí minha amizade com a gatinha. Ela está aqui na porta da nossa casa. Eu quero ver o que vai rolar. Vamos conversar. Ei, gatinha. O que você está fazendo aqui? Miau. Oh, meu Deus. Devo deixar você ficar comigo? Claro, claro. Eu quero. Ai. Amigo peludo, o conquista alcançado. Agora a gente tem um animalzinho de estimação. Gata é um animal de estimação de Terra. Ai, gente. Que fofo. Conseguimos um animalzinho de estimação. Fazer carinho nela. Ai, muito legal. Olha. A gente conseguiu pelo de gato. Que interessante. Um novo item. Muito curioso, por sinal. Que é um item mágico. Uou. Da hora, hein, galera. Bom, é o seguinte. Hoje, a gente não teve nenhuma ceninha com a avó. Eu estou bem, assim, preocupada com as próximas cenas que possam acontecer, né? Porque tudo está muito, assim, muito emotivo aqui no nosso relacionamento com a avó. Então, eu vou estar sempre mostrando para vocês o que está acontecendo, os diálogos, as ceninhas, né? Para vocês acompanharem juntinho, não perder nada, tá? Porém, agora o que acontece? A gente vai precisar de um tempo para evoluir aqui essas missões. Então, eu vou entrar no meu momento de farm em off, né? E, quando tiver novidades, eu vou mostrando para vocês. Algumas dessas missões aqui, pessoal, que não foram tão importantes. Pode ser que, com o tempo, eu passe a não mostrar em vídeo. Porque são missões de amizade. Que é sempre pegar algum item, né? E entregar para o personagem. Se der para mostrar, todos eles eu vou estar mostrando. O que não der para mostrar, aí eu não vou estar mostrando, tá bom? Mas eu vou aproveitar, então, para ir farmando aqui em off. Para a gente conseguir os recursos que a gente precisa. A gente está também com pouquíssimo dinheiro. De qualquer forma, estou bem ansiosa com o que pode vir a acontecer com a avó. Estou bem preocupada também para dizer a verdade para vocês. Então, deixe aqui nos comentários como que está o coração de vocês aí. Como é que vocês estão? Vocês estão nervosos? Vocês estão tranquilos? Qual é o sentimento que vocês estão tendo de tudo isso? A gente vai se despedindo desse episódio por aqui. Espero vê-los no próximo vídeo. Tem aqui recomendações de vídeos e playlists para vocês assistirem. Tanto no final do vídeo, quanto nos cards e na descrição. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Não esquece do like. Se inscreva se você for novo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Eu fui! E agora, vamos lá. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma